Daniel, hoje pela Copa Lefe, a União RD foi campeão, vencendo a equipe do Premier pelo placar de 5x1. Conta pra gente o que você achou dessa partida. Ah, eu achei muito legal, a gente jogou muito bem e foi feliz. E agora vai dedicar esse título pra quem, hein? É pra minha família. Ah, isso aí. Parabéns pela vitória de hoje, pelo título e boa sorte nas próximas competições. Obrigada.